Olá, a sexta turma do Superior Tribunal de Justiça excluiu a avaliação negativa da culpabilidade e aplicou a redução de pena correspondente ao tráfico privilegiado no caso de uma mulher que tentou ingressar em presídio com drogas escondidas na região pélvica. A relatora-ministra Laurita Vaz observou que essa é uma das formas mais comuns para levar entorpecentes ao interior de presídios, além de não demonstrar maior grau de reprovabilidade. Laurita Vaz também apontou que não foi produzida nenhuma prova concreta da ocorrência de atividade criminosa anterior por parte da acusada. E a quinta turma manteve a revogação da prisão preventiva de Monique Medeiros, acusada pela morte do filho Henri Borel, assassinado em 2021 no Rio de Janeiro. A decisão mantida havia sido proferida pelo relator ministro João Otávio de Noronha. A quinta turma concluiu que em relação a Monique Medeiros não estão mais presentes os requisitos para manter a prisão preventiva. Já o recurso do outro réu, doutor Jairinho, não foi provido e ele vai continuar preso. Os ministros entenderam que o réu, acusado de participação ativa no crime, não está na mesma situação processual da mãe de Henri Borel, denunciada por crime omissivo. Já a terceira turma decidiu que a ausência não justificada de testemunhas e de perícias sobre assinatura invalidam testamento de próprio punho. O caso julgado começou quando os irmãos da autora da herança ajuizaram a ação para reconhecer a validade do testamento. Uma das irmãs excluída da partilha dos bens apelou ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais alegando controvérsias quanto à assinatura. Ao dar provimento ao recurso especial da irmã, a relatora ministra Nancy Andrigue destacou que o documento teria sido escrito de próprio punho pela autora da herança sem a leitura perante testemunhas, desobedecendo o que prevê o Código Civil. Você confere outras notícias no site do STJ e nas nossas redes sociais. Até a próxima!